E aí, quadro aqui! Tudo bem com vocês? Eu sou o Kyumin. Eu sou o John. Hoje estamos com o quadro K-Food. É um quadro que a gente mais gosta, por quê? Porque a gente come. E o local onde a gente vai mostrar hoje se chama Snowfall. Neve. Tá nevando. Essa sorveteria, ela é coreana. Então há um sorvete muito famoso na Coreia, né? Sim. Na verdade é o mais famoso. Sim. Que se chama Pinzu. Bom, nessa sorveteria que a gente vai, fica aqui no bairro do Bom Retiro, na rua Prats 547. Eles também têm uma filial que fica na Liberdade, na Rua dos Estudantes, número 73. Bora conhecer o lugar, mas antes, se inscreve no canal. A gente tem vídeo toda segunda a quinta-feira, às 19 horas. E deixa o like já desde o começo, que ajuda muito a gente. Compartilha para os seus amigos. E comenta muito. Então, bora conhecer o lugar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.